Seguinte, neste top vídeo de hoje trago pra você 10 novidades incríveis sobre o robô Royal Kick que você precisa conhecer agora mesmo. Este que é, na minha humilde opinião, o melhor e mais lucrativo robô do mercado de criptomoedas e vai também te gerar lucros no completo piloto automático caso você assista esse vídeo aqui até o final. Opa, tudo bem? Deovon Lopes aqui pra mais um vídeo do nosso canal e nesse canal aqui compartilha o meu conhecimento sobre o mercado de criptomoedas pra te ajudar a entender ele e, claro, a ganhar dinheiro. E hoje vamos falar mais uma vez do melhor robô de criptomoedas do mercado, este que eu uso e, cara, posso dizer que recomendo. Onde eu estarei trazendo aqui pra você 10 novidades incríveis que você precisa conhecer agora mesmo. E olha que a última novidade é a melhor, então assista esse vídeo aqui até o final. E vamos aqui com a meta baixa pra esse vídeo pra gente bater ela rapidão que é basicamente 215 likes apenas. Então já deixa aqui embaixo o teu like pra eu entender que você gosta de conteúdos como esse, ou seja, sobre como ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas de verdade e no piloto automático. Além disso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai recomendar pra mais pessoas. E com isso eu não vou parar de trabalhar aqui no YouTube trazendo conteúdos de valor para você. Então já vamos então para o nosso conteúdo. Bom, já vim aqui pra tela do meu computador pra eu me apresentar então estas 10 novidades incríveis aqui sobre o Robo Royal Key. Lembrando que eu vou considerar as novidades desde a última atualização que eu trouxe aqui no canal, que se eu não me engano foi no comecinho aí do ano. Ela soltou várias novidades, mas eu peguei aqui as 10 mais importantes pra gente conversar e comentar aqui. Então a primeira novidade que o Robo fez foi então adicionar a corretora Kraken. Pra você que não conhece, a Kraken basicamente é uma das maiores corretoras de criptomoedas que temos atualmente no mercado, sendo então a terceira do ranking das criptomoedas, ficando atrás apenas da Binance e da Coinbase Pro. Perfeito? Então a primeira novidade que eu trago aí pra você é mais uma opção de corretora pra você operar, sendo então aqui a Kraken, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Como já falei, o Robo Royal Key vai estar sempre adicionando novas corretoras pra trazer mais versatilidade para os seus usuários. Segunda novidade também foi mais uma adição de uma outra corretora, que é aqui então no caso a Bybit, que também é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E a terceira novidade também foi mais uma corretora adicionada, que foi então a corretora Kraken. Então foram essas três corretoras aqui, as três primeiras novidades que eu tenho aqui pra trazer pra você. Então se você queria a Huobi, tá aí. A Huobi, a Aukex, tá aí. Se você queria a Bybit, tá aí. A Kraken também. Então de resumo, atualmente a gente tem no total três corretoras aqui no Robo Royal... Três não, sete corretoras no Robo Royal Key, com essas três que foram então adicionadas, ok? Sendo então aqui elas, a Binance, a Huobi, a Kraken, a Coinbase Pro, a Indodax, a Bybit e a Aukex. E com o tempo vai estar, claro, adicionando mais corretoras. E antes de eu partir aqui pra quarta novidade, não posso deixar claro de te convidar a me seguir lá em meu Instagram, arroba de Alvany Lopes Oficial, pois lá eu estou sempre compartilhando novidades sobre o Robo Royal Key e mais importante, os meus resultados e os resultados da nossa equipe. Então segue lá, arroba de Alvany Lopes Oficial, caso você ainda não esteja seguro de que esse robô traz resultados. Então vamos continuar aqui, quarta novidade então. Qual que é a quarta novidade? O ajuste de estratégia. Isso aqui é muito importante. Contas expiradas por mais de 30 dias sem renovação, o sistema removerá todas as estratégias. Os usuários precisarão negociar manualmente suas moedas na corretora depois que as estratégias forem removidas. Então o que acontece? Você que estava lá ativo na Royal Key, ou seja, com a sua conta ativa, feita a tua assinatura, expirou a tua assinatura, lembrando que o Royal Key tem uma assinatura anual, tá? E aí passou-se um ano, você não renovou a sua assinatura, passou 30 dias, as tuas estratégias, as configurações vão ser automaticamente removidas. Daí pra você sair das moedas que estavam em operação, você tem que fazer esta ação diretamente lá na corretora. Então cuida nisso aí, não deixe a tua conta expirar, renova ela, dá pra você renovar isso e ir automaticamente. Quarta novidade então, temos a conversão de moeda fiduciária, isso aqui é bem legal. Para permitir que os usuários tenham uma ideia melhor de quanto lucro foi obtido, adicionamos a mais moedas, no caso aqui foi a GBT, a Zara e o Euro. Você pode mudar a moeda nas configurações do sistema, localizadas na página inicial. Então basicamente o seguinte, lá no Royal Key você vai ter essas moedas aqui. Então se você entra lá em composição da receita, por exemplo, lá vai ter quanto você lucrou. Daí se você, por exemplo, se tu quer acompanhar em Euro, lá vai ter a opção de trocar para Euro. Então o lucro vai estar ali em dólar e logo abaixo já vai vir convertido. Atualmente não tem essa conversão para real, mas acredito que em breve vai ter. Então neste caso, estaria aparecendo para a gente o lucro em dólar e logo abaixo quanto que já tinha em real. Para você que quer os teus resultados cotados ali em real. Então atualmente não tem, mas breve vai ter. Então foram adicionadas essas moedas para você acompanhar ali os teus lucros já convertidos. E antes de partirmos aqui para a sexta novidade, te sugiro que faça o seguinte. Desça abaixo aqui nesse vídeo, clique na setinha em compartilhar. E compartilhe esse conteúdo aqui com os teus amigos, pois eu tenho certeza que eles estarão gostando demais dessa ferramenta. Que irá possibilitar que eles consigam também ganhar dinheiro de verdade no mercado de cotas moedas no completo piloto automático. De forma segura. Inclusive você pode estar aí montando a sua própria equipe aqui no Royal Key. Tanto você quanto eles estarão ganhando. Então super sugiro que você faça isso aí. Vamos aqui então para a sexta novidade. Qual que é a sexta novidade? Isso aqui é muito importante, tá? Teve um ajuste do valor da primeira compra. O valor da primeira compra, antes desse reajuste, era então 10 dólares. Então, para evitar falha na venda por atingir o limite de 10 dólares para o valor total da transação na corretora, após o lucro, o valor mínimo do primeiro pedido será ajustado para 12 dólares em 27 de 2 de 2023. Então isso aqui já está valendo para você aí. Royal Key aconselha que os usuários definam pelo menos 15 USDT para garantir uma negociação bem sucedida. Então o que acontece? Na corretora, o mínimo de operação é 10 dólares. Só o que acontece? Se você compra um ativo por 10 dólares e o teu lucro é muito baixo, algo do tipo 0,5% de lucro, às vezes essa margem é muito baixa e vai dar conflito na hora de vender lá na corretora. Então eles recomendam, eles ajustaram o mínimo para 12, porque daí não vai ter esse gargalo. E a recomendação que eles recomendam é 15 dólares, porque daí vai ter uma segurança maior. Mas com 12 dólares você já consegue. Se com 10 conseguia, com 12 consegue também, tá? Então você ajusta isso aí de acordo com o teu setup lá. Então esse ajuste é muito importante aí. Você que estava operando anteriormente com 10 dólares, fique atento a isto aí. E a sexta novidade, qual que é? Vinculação do Telegram para receber as informações mais recentes do robô Royal Key. E daí para você ter acesso a isso, você atualiza o teu aplicativo para a versão mais recente. Essa novidade, ela veio então a partir da versão 4.8.7, tá? Então atualize para essa versão ou versões anteriores. Então para fazer essa configuração, ela é bem legal. Você vai no teu aplicativo Royal Key e clica na seção minha. Depende da tua tradução do aplicativo, tá? Daí depois você vai em configurações do sistema. Depois você vai em configurações de notificação, tá? Daí você vai então nas configurações de notificação. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o aplicativo, você vai clicar lá nessa opção. E daí vai ter aqui, ó, alerta de preço e notificação do Telegram. Essa opção já tinha, mas daí você vai clicar aqui, ó, notificação do Telegram. Ao fazer isso, vai abrir aqui uma página para ti. Da onde vai ter aqui o teu código do Telegram. Esse é um código particular. Recomendo que você não compartilhe ele com ninguém, porque ele é vinculado à tua conta. Daí você vai clicar aqui, ó, em copiar. Daí você vai clicar então neste link aqui. Que aí vai então para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Ele vai abrir então um bot lá no Telegram para você. Daí o que é que você precisa fazer? Você vai clicar aqui em começar para dar start, beleza? Daí você vem então para o quarto passo. Qual que é o quarto passo? O quarto passo é você então pegar e colar aquele teu código que você copiou. Cola aqui e clica em enviar como se você estivesse enviando uma mensagem. Daí ele vai colocar aqui, ó, bind sucedido. Ou seja, conexão feita com sucesso. Daí o que acontece? A partir de agora você vai receber notificações diretamente no teu Telegram. Quais que são estas notificações? Várias. Mas daqui já tem uma configuração, uma informação. Se você voltar novamente ali anteriormente na página de configurações lá no Royal Key, daí vai ter aqui, ó, receba atualizações oportunas no Telegram. Aí você tem duas opções. É mensagem do pedido e informações do sistema. Você pode marcar ou desmarcar uma delas ou as duas. Ou desconectar, caso você queira. O que é isso aqui? É mensagem do pedido. Basicamente, se tu marcar isso aqui, o Royal Key vai te notificar toda vez que fizer uma compra e uma venda ali no Royal Key. Então, comprou, vai te dizer lá. Comprou uma moeda, até o preço, até o valor e tudo mais. E da mesma forma, compra, enfim. E informações do sistema é qualquer configuração. É toda a notificação que vem na tua parte do sistema ali. Seja algum erro, seja saldo insuficiente, enfim. Alguma coisa que notifica vai aparecer ali. Então, aqui, por exemplo, as tuas ordens de compra e venda. Além de aparecer na tua barra de notificação do teu celular, vai também aparecer lá no Telegram. Daí, você configura da forma como quer, tá? E eu tenho até um exemplo aqui de notificações que chegou 5 minutinhos depois. Por exemplo, aqui, ó. Depois que eu fiz a conexão, ó. Fez aqui uma venda de Bitcoin. Ele já mostra aqui o preço que vendeu e tudo mais. Aí, depois, teve aqui uma informação. Depois, ele já veio com a mensagem aqui de que comprou Bitcoin. E aí, vai notificando diretamente no teu Telegram. Então, se isso foi do teu interesse, tá? E essa novidade é bem interessante até. E continuando aqui com a novidade número 8, temos, então, um novo layout do aplicativo. E isso aqui é muito importante, tá? Começando, então, com a página inicial. Anteriormente, aqui na página inicial, o que é que a gente tinha? A gente tinha aqui as moedas que a gente estava em operação. Agora, mudou. Aqui fica as moedas que tem disponíveis pra gente operar. Tanto aqui na paridade USDT, BTC, Ethereum. E aí, daí, você, pra mudar isso aqui de corretora pra corretora, é só você clicar aqui em cima e selecionar a corretora desejada, tá? Daí, vai ter as moedas aqui. Se você quiser iniciar qualquer uma, é só clicar nela e iniciar. Daí, aqui em estratégia, é onde a gente monitora, então, agora as moedas que a gente estava em operação, tá? Então, clicando aqui em estratégia, você vai ter, primeiramente, a opção de bot. Que daí vai ter o bot de marginal, que eu costumo chamar de marginal e bot de grid. Já a gente fala dessa novidade aqui. E vai ter aqui a opção operando, tá? Então, aqui em estratégia, vai ter essa opção. Daí, você pode selecionar a corretora aqui em cima pra alterar aqui os recursos. E daí, aqui na parte de operando, tá? Clicando aqui na parte de operando, você vai ter as moedas que você está, então, em operação. Na ocasião, aqui, eu estava com o Ethereum e estava também com a GRT em operação, beleza? Então, esse novo layout aí, pra você não se confundir, você que estava procurando as suas moedas, é aqui agora onde você encontra elas. E aqui onde você também pode startar aí as suas estratégias de robôs, tá? Esse novo layout é bem legal, gostei demais. Ah, e muito importante, eu vou deixar aqui no card, o link também na descrição do vídeo, da nossa playlist Dominando o Robo Royal Key aqui no YouTube. Onde a gente tem uma série de vídeos trazendo várias novidades, várias informações, enfim. Sobre o Robo Royal Key pra você conhecer vários dos seus recursos. E se ele vale a pena, como é que você usa ali e tudo mais. Enfim, tem vários conteúdos que estarão complementando isso aqui. Recomendo que você dá uma olhada lá depois pra você conhecer melhor o Royal Key, beleza? Então, dá uma olhada lá depois. E dando continuidade aqui, então, na nona novidade, temos então aqui a versão web para o celular, tá? Já temos então, desde o princípio, a versão web pra computador, mas também aqui agora veio para celular. Basicamente, se você está aí na tua página inicial do Royal Key, você pode ir rolando aqui os banners, tá? Você vai deslizando aqui o dedo, vai deslizando o dedo, e aí você vai chegar aqui, ó, nessa versão web. E você clicando aqui, ele vai abrir exatamente essa página aqui, que nada mais é do que uma versão web. Essa versão web, ela é interessante porque alguns recursos que são lançados novos, ainda não vai ter para o sistema de aplicativo, ou seja, para o Android e o iOS. Daí você consegue acessar aqui pela versão web, tá? Recursos antecipados e tudo mais. Então, é interessante aí, pra esses cenários, essa nova funcionalidade. Então, temos aí, então, a nona novidade, que então é o recurso de versão web pra você acessar o aplicativo e todas as suas configurações. E antes de partirmos aqui pra décima, última e melhor novidade, deixa aqui nos comentários quais dessas dez novidades você mais gostou aqui do robô Royal Key. Quero saber a sua opinião também, ela é de suma importância. Também pode deixar as suas dúvidas aí nos comentários referente ao robô Royal Key, tá? Então, olha só, décima novidade. Temos, então, um recurso muito legal, que é um novo robô dentro do Royal Key, que é o bot de grid ou grade, como você preferir chamar, tá? Sendo que, então, agora temos dois tipos de robôs. O tradicional, que é o que a gente usa desde o princípio, que é o bot de estratégia de marginal, que eu costumo chamar. E temos, então, agora o bot de grid, que muitas pessoas gostam de usar. Então, você agora tem duas versatilidades. E detalhe, observação. Em construção, ou seja, eles estão desenvolvendo mais um tipo de robô aqui para o robô Royal Key, então, teremos, então, um terceiro, depois um quarto, um quinto tipo de robô. Então, temos dois robôs e vão estar sendo adicionados cada vez mais robôs. Então, já fica essa dica aí para você ficar ligado no robô Royal Key, porque muitas pessoas perguntam, ah, o robô Royal Key está parado? Não está parado. Todo santo dia tem atualização. Eu sempre compartilho as atualizações com a nossa equipe e tudo mais. Então, está aqui 10 novidades incríveis sobre o robô Royal Key. E aí, o que muitas pessoas perguntam é, beleza, como é que funciona esse robô? Como é que lucra? Então, se você ainda não usa, ou se você já vem acompanhando e tudo mais, já está indeciso, mas é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, uma apresentação completa sobre o robô, onde você estará conhecendo detalhadamente como ele funciona, como é que você faz para usar, adquirir e tudo mais, e terei também os teus lucros. Então, clique no primeiro link na descrição do vídeo para acessar este robô. Tenho certeza que você vai gostar. Já estou usando há mais de um ano e gosto bastante. É ele que eu indico para quem quer começar no mercado de criptomoedas. E, claro, é muito importante que você inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações na opção todas. Também ative as notificações do teu dispositivo para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente postar aqui no canal, pois estamos sempre trabalhando em cima destes conteúdos. A gente vai trabalhar cada vez mais forte sobre como ganhar dinheiro de forma automática. Inicialmente, estamos trabalhando com Royal Key, mas vamos estar abrangendo para cada vez mais opções. Então, se você curte este tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal para você estar por dentro e aproveitar estas oportunidades de lucrar cada vez mais. Então, é isso. Eu espero de coração que você tenha gostado deste conteúdo de hoje e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!